Eu fico feliz que a senhora esteja reconsiderando a sua decisão, pelo bem da empresa e meu também. Agradeço a senhora Sila por isso, mas não quer dizer que a minha visão sobre aquele assunto tenha mudado. Não mude a sua visão. Nós aprendemos a lição. A superioridade da lei será cumprida, certo? Todos deveríamos confiar na lei. Nos será útil algum dia. É por isso que estou feliz que não tenha se demitido. Eu tenho muito a aprender com você. Por favor, não ria. Não fui um mau aluno. Tudo bem, talvez não tenha estudado direito, mas sou ótimo com matemática. Fique tranquilo. A lei não é tão difícil assim. É baseada nos direitos humanos. É mesmo? Quer que eu venha te buscar? Não precisa, eu vou sozinha. Tudo bem. Com licença. O que a senhora quer? Nós podemos conversar? Tudo bem, mas... Eu prometo que não vai demorar. Senhor Leon, você pode ir, tudo bem, mas eles vão querer saber onde você foi. Quem vai querer saber? Eu não vou para Trabzon. Eu vou para Mardin, para nossa cidade. Tenho coisas a fazer lá. Tá certo, mas a Sila vai perguntar. Deixe que ela pergunte. Você só responda que eu tenho coisas a fazer. Que coisas? Você me assustou, moleque. Emir, vá pegar o seu casaco. Nós vamos sair. Vamos dar uma volta, pai? É, uma volta. Eu vou te levar na escola da Dilan e vou te matricular lá, entendeu? Mas as férias estão começando. E daí? Você está em férias eternas. Suas férias acabaram. Vamos. Mas, pai... Alô? Você já chegou? Chegamos. Deixei meus pais em casa. Agora eu vou para o escritório. Se eu terminar logo, eu vou até a escola ainda hoje. Se não, eu vou amanhã mesmo. Eu queria muito estar aí com você. Ainda iremos juntos. A escola não vai sair daqui. A bateria está acabando. Vou desligar a escola. Alô? Alô? Caiu. Entre. Com licença. É você. Ué? Estava esperando por quem? Quem mais? Um paciente. Ah, o Arra. Você ainda não cansou dessa conversa? Eu vim te perguntar se você vai participar da conferência. Que conferência? Aquela em Antalya. Ah, não sei. Talvez. Parece que está muito ocupada, querida Zeynep. Vamos conversar outra hora. Vamos sim. Até mais. Tchau, tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti